Na primeira pesquisa de intenção de voto para presidente do segundo turno, o Instituto da Papolha afirma que o candidato Jair Bolsonaro... Sou capixaba, venho pegar de Vitória aqui para o Rio de Janeiro, para a casa da minha tia, para trabalhar. Eu falo aqui para vocês que aqui é 13, sempre 13, que ajuda os pobres, roubando ou não, ajuda os pobres, ajuda quem precisa. Agora o Bolsonaro não quer ajudar ninguém, só quer pegar e ajudar os ricos. Quem tem, quer ajudar quem precisa, quem já tem, quem vai ganhar mais não. A live aqui no Atempo está no ar para falar um pouco das pancadas de chuva que já começam a acontecer em algumas áreas do Rio de Janeiro. Uma linha de instabilidade avança da região serrana em direção ao litoral. Meu nome é Leonay da Silva, tenho 32 anos, tenho dois meninos, tenho um casal, uma menina de 8 e um menino de 10. E moro com eles dois e o pai. Aqui não existia nada, aqui era só barro e casa. Aqui não tinha casa, só tinha casa da quarta para baixo. Da quarta para baixo, onde tem o teleférico, tinha casa. Aí, mais ou menos, voltei para cá depois de uns três meses daqui inaugurado. Aí, me lorou bastante. A deuda social é enorme. Em Rio, por exemplo, 30% da população vive em favelas, o que significa um milhão e meio de gente, de habitantes, vivendo nessas condições. A informalidade é a marca do siglo XXI das grandes metrópoles do continente. E por isso tem que destinar recursos para isso. E somente destinam recursos os governos progressistas, os governos de orientação popular. A direita não interessa urbanizar as favelas. Se melhorar, se vier aqui e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então faça, porque a gente tem direito de chegar lá na Câmara e cobrar. A gente tem direito disso, porque muita gente não sabe. Se você votou naquela pessoa, se aquela pessoa falou que te deu, te deu o voto de confiança dela, você votou, não fez, chega lá e cobra. A data que quer ser presidente do Brasil porque ajuda os pobres, ajuda os humildes, trabalhadores, não quer ajudar só os ricos, ajudar quem pode, ajudar outras pessoas. Quer ajudar os pobres, quer ajudar os humildes, os trabalhadores, não os errados. Temos ainda muito do passado, que pesa. Eu não sou um eleitor de Bolsonaro, mas Bolsonaro é uma criação que surgiu da rabia que uma parte da sociedade brasileira que tem por todo o discurso de Porto não mirar uma solução que se esperava muito antes, desde o governo do PT, do governo Lula. Depois de dois anos de governo da esquerda, eu particularmente era um apoiador do governo da esquerda, esta divisão se quedou muito clara, porque os discurso da esquerda não conseguiu isso ainda em muitas situações no Brasil, como na econômica, por exemplo. E também na social, porque ainda temos problemas com a educação, problemas com a criminalidade, problemas com a violência e problemas econômicos. Ele não porque eu sou bissexual, ele não porque eu sou mulher, ele não porque eu sou do candomblé, ele não porque eu sou uma pessoa de axé, ele não porque ele não me representa, ele me reprime, ele reprime a minha existência, ele reprime a existência da minha filha, da minha prima, da minha mãe, ele reprime o ser humano, então ele não, ele nunca, ele nunca, ele não vai ser, ele não vai vencer. Ele não porque eu sou mulher, porque eu sou resistência, eu venho da zona oeste, um lugar muito abandonado do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui na Lapa, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, para mostrar para o Brasil inteiro que os poderosos poderão matar uma ou duas rosas, mas eles jamais vão conseguir deter a primavera inteira. Ditadura nunca mais! Não, ditadura nunca mais! Ele não! E os filhos dele também não! Música Música Música